Karma, 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 que a gente ainda vai falar muito de karma. Senta que lá vem a história. Bem-vindos a mais um curso pessoal. Namastê! Amém. 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 Pois então, estamos de volta com os neurônios sendo reaquecidos para a segunda round. E a ideia de agora vai ser a gente se aprofundar um pouco mais na questão do karma. Então, a gente, recapitulando, a gente começou a nossa sessão de hoje falando um pouco sobre os mantras, a gente fez uma certa apresentação, vai enrolando aí o caderno, que é costurar, porque senão o negócio, se a gente não dá, o ponto anterior da frente cai. A gente falou sobre a criação do universo, a gente falou sobre o conceito de Anamkara, a gente falou do conceito de Purusha Prakriti, a gente falou do conceito de Mahatbuddhi, a gente falou do conceito de Karma, Samskara, a gente falou da máquina kármica, dos dharmas, e do karma em relação ao asana e ao yoga. Viu quantas palavras a gente já falou em sânscrito hoje? Agora que deu essa recapitulação, boiou geral? Tá tendo as coisas aqui, eu não ouvi. Tinha que ter uma cartinha. Não sei. Mas veja bem, assim, é que nem você de repente começar a aprender japonês. Vai ser de uma hora pra outra que em todo aquele contexto você vai se lembrar. Principalmente sendo um negócio bastante viajandão, como a gente chegou falando até aqui. Mas onde é que a gente parou? A gente parou na questão do sequestro. Sequestro de quem e por quê? A ideia é que o Karma, ele deixa resto. Pra ser Karma, no sentido que a gente está conversando aqui, sobra alguma coisa que não foi completamente vivida, não foi completamente completada. E isso gera uma, digamos, reminiscência energética. Que vai ser vivenciada principalmente a partir de três elementos. Um, você fez a ação sem estar com desejo. Ou você estava com desejo e não fez a ação. Combinado com, você fez a ação sem conhecimento. Isso deu errado. Ou você tinha um conhecimento, digamos, era impelido a fazer e não fez. E o outro é você tinha o conhecimento e o desejo, mas por algum motivo qualquer, não fez. Certo? Certo. Aí a gente vai falar um pouco sobre a ideia de hábitos agora. Que os hábitos são uma parte importante da psicologia. O que que é, na perspectiva do Yoga, os hábitos? Pensa da seguinte forma. Vocês podem ver isso no módulo 1 de Psicologia Védica no meu canal em mais detalhes. Ok? A gente vai falar agora, módulo 1, 2 e 3 de Psicologia Védica, que está no meu canal. Relâmpago. Relâmpago. Ok? Prepara que vai começar a subir relâmpago ali na cabeça. O primeiro aspecto é que a mente, ela tem canais de fluxo do pensamento, ou da energia vital, ou do prâncio. Ok? E esses canais, eles são como se fossem na nossa cabeça neurônios. Ok? O neurônio, ele tem uma certa elasticidade, mas ele tem uma certa rigidez. O impulso elétrico no teu cérebro, ele não pode seguir um caminho qualquer. Ele tem que seguir um caminho determinado, que é o neurônio. Você pode criar novas conexões neuronais, mas enquanto não tiverem novas conexões neuronais, o impulso elétrico do teu cérebro vai seguir um caminho X. Ok? Ainda que esse caminho possa ser reformulado. Isso é uma forma de funcionamento do cérebro. Existe uma outra forma de funcionamento do cérebro, provavelmente, que é por padrão de onda. É como se, digamos assim, o cérebro todo entrasse no que se chama de onda alfa, gamma, beta, etc. Não é exatamente o impulso elétrico que está sendo o fundamental ali. É o padrão de comportamento sistêmico do cérebro naquele momento. Ok? E quando a gente entra em um estado meditativo, essas ondas tendem a ficar mais longas. E a gente começa a ter mais capacidade de, no mesmo tempo, observar mais coisas. Se as ondas são muito curtas e o hertz é muito alto, você não consegue... Por exemplo, se o filme está em velocidade máxima, ou seja, está acelerado, a chance de você conseguir enxergar tudo o que está acontecendo ali é baixo. Mas se o filme está em câmera lenta, a chance de você conseguir enxergar tudo ali aumenta. A chance. Ok? E o objetivo do Yoga é fazer com que, em algum sentido, a nossa mente passe a funcionar em câmera lenta enquanto a gente está fazendo meditação, etc. Para a gente conseguir enxergar um monte de coisa que, no geral, passa correndo e a gente não vê aquele passarinho passando. Ok? Bom... Então, na perspectiva do Yoga, se você faz práticas regulares, você vai ter maior clareza na mente. Ok? E essa clareza na mente, a gente vai chamar de Satwa. Palavra nova. S-A-T. Sat. Que nem Asato. Esse Sat ali é essa palavra. Então, Satwa, S-A-T, T, U ou W, A. Pode ser pronunciado como Satwa ou Satwa. Deu pra ver? Sim? Satwa é o estado de clareza mental. Ok? Quando você olha e você fala assim, eu consegui enxergar a situação claramente, é porque o teu sistema está funcionando de uma maneira onde o atributo de clareza está mais presente. Ok? Consegue se ver falando isso? Você consegue reconhecer algum momento da tua vida onde você falou, estou Satwa. Aí, ou seja, você falou, eu estava com a minha mente clara, eu consegui enxergar bem isso. Ok? O segundo modo de funcionamento mental é Radias. R-A-J-A-S. E Radias é um estado de turbulência. Turbulência. É um estado onde existe alguma clareza, mas existe alguma não clareza. como quando você pega uma água e mistura, se você tem um lodo embaixo e a água que está ali em cima, você mistura e isso fica tudo turco. Esse é um estado radiático. Ok? Onde você consegue enxergar alguma coisa, mas você também perde alguma coisa. Ok? Então, você fala assim, putz, briguei com aquela pessoa, mas depois eu percebi que ela tinha razão. Entende? Mais ou menos como é que é esse estado mental. É um estado que você acha naquele momento que você tem razão e depois você vice-versa. Ok? Existe uma certa confusão para uma palavra interessante para o estado radiático. e tamas, que é um estado de torpor, um estado de opacidade, um estado de... Muitas vezes traduzem isso como ignorância, mas é um estado de embrutecimento. Uma palavra boa. Embrutecimento. Então, essas... Embrutecimento. Essas três palavras são chamadas de tri, que é tri, e gunas, que eu vou mostrar. Tá? Isso é a base do conhecimento do yoga em termos de psicoterapia. A outra parte importante são os chakras, que normalmente são chamados de chakras, que a gente vai começar em breve. Ok? Então, tá aí. As atuaradas e tamas. Ok? Tribunas. Tribunas. Tá? Bom. Então... Qual a ideia básica? Quando a consciência divina lá e manifesta. Ela tava se manifestando de uma forma inicial no material. Ele era praticamente pura luz, como o sol. Ok? Como uma lâmpada, que o bulbo, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de lâmpada, mas aqueles que tinham filamento. O bulbo tá completamente cristalino. E a luz que atravessa o bulbo, ela quase não sofre nenhuma deformação. Existe o bulbo. Esse bulbo é o estado sático da mente. A luz ali representa a consciência. O estado sático da mente é onde há uma grande manifestação de consciência no mundo material. Ok? É quando o céu tá limpo e você vê o sol claramente. Ok? Quando você vê as coisas com clareza. Quando você vê as coisas com nitidez. E quando você vê as coisas a partir de um lugar tranquilo e passivo. Ok? Essas são características importantes para você dizer. É que o estado, o estado sátvica. Que vai ser traduzido no português como sátvica. Mas, em sátviteis mesmo, seria sátvica. Ok? Bom, se essa lâmpada ela ficar um pouco suja e, digamos assim, empoeirada, a luz vai ter uma certa dificuldade de passar, mas ela vai passar um pouco e ela vai ficar um pouco opaca. Você vai conseguir enxergar alguma coisa ali por dentro, mas o sol vai estar nublado. Ele não tá completamente obscurecido. Ele tá ofuscado. Ok? Então, no estado arrajásico, a clareza da presença divina fica ofuscada. Pelo ego. Pelo arrancar. Então, no estado arrajásico, há algo que ofusca a experiência da consciência divina. E essa coisa que ofusca sou eu e meu. Eu e meu. Então, quando você encontra uma pessoa aqui falando eu, 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 a maior parte dos problemas que ela vai ter é por conta do excesso de eu e excesso de medo na frase. Ok? Ah, porque o meu namorado, porque o meu emprego, porque eu tô gorda, porque eu não sei o quê. O que que acontece? Eu arrancar a metal ofuscando o átomo. E a pessoa tá sem conexão com o divino. Mas tem metade de conexão com o divino. Isso gera uma certa apreensão de que, através dos desejos, ela vai resolver a vida dela. Certo? Quando eu comprar o celular, quando eu viajar pra não sei onde, quando isso e aquilo, tudo vai ser resolvido. Que é basicamente o paradigma moderno da felicidade. Como é que é o paradigma? Eu e meu. Tá? E aí, você basicamente vai ter desejos sendo resolvidos pra você ser feliz. Que é basicamente o que a cultura ocidental diz. Pra você ser feliz, você tem que ser rajásico. Ou seja, você tem que botar um eu e o meu na frase. E botar no final feliz. E buscar botar no meio desejos. Então, isso é basicamente o que a cultura ocidental... Você pode chamar de capitalista, etc. Mas eu acho que o capitalismo é só um pedaço disso. É uma cultura onde a noção do eu, do indivíduo, é o fundamental. E não a cultura do todo, e não a cultura da integração, etc. Faz algum sentido? Você consegue enxergar alguma coisa disso? Tudo bem? Estamos juntos? E não está no tamásico. Aquela lâmpada, ela está completamente escurecida. E já não existe mais praticamente nenhuma conexão com o sentimento de medo. Existe apenas a matéria bruta. Ok? A matéria embrutecida é uma palavra bruta. O que que isso significa? Que Deus o quê? Isso é besteira. O que existe é chocolate. O que existe é Porsche. O que existe é sexo, drogas e rock and rock. Ok? Então, no estado rajásico, ainda existia uma busca de um propósito maior. Ok? Só que quem estava buscando esse propósito maior era o ego arrancado. O estado rajásico. No estado tamásico, já é destruído a ideia de um propósito maior. E só há uma vida nua e crua. Matar ou morrer. Viver a lei da selva. E etc. Ok? Se tiver que pisar, sapatear na cabeça do outro, não tem problema. É assim que a banda toca. A gente vive num mundo onde as ovelhas vão ser devoradas. É melhor comer o louco do lado antes que eles me comem. Ok? Uma leitura, assim, bastante tamásica. Não existe a menor conexão entre eu e você. E esse que? É... Ela é, assim, entorpecida espiritualmente. Não existe nenhum grau de espiritualidade ali. Ok? E é difícil. Sim. No estado rajásico ainda existe algum grau de ideia de algum princípio maior. Só que esse princípio maior deve ser comandado por eu e meu. Ok? No estado, por exemplo. Ah, empresário. Suponho. Ah, vamos desenvolver a cidade. Vamos acabar com a pobreza, etc. E tal. Mas quem é que vai fazer isso? Eu, o prefeito. Entende? Não é exatamente assim. Estou aqui como prefeito porque nesse momento é o que é mais benéfico pra todos. No estado sático, você pode ser o comandante de um país. Não tem problema. Mas você percebe que você está dentro de um contexto divino. Ou seja, você não está fazendo aquilo exatamente pra você e pro seu próprio uso fruto. Ainda que você possa ser beneficiado. Ok? No estado rajásico, você está no comando e buscando estar no comando do resultado das ações. É um estado de paixões. Ok? Estamos juntos até aqui. No estado tamásico que se foda tudo. Eu só quero garantir a minha farinha do perão. Assistindo ao Big Brother. Comer a minha pizza congelada. E o que mais? O que mais? Depende. Pode ser o que for. Tá? Tá claro um pouco sobre essa questão dos três estados. Sátua rajas tamas. Porém, na verdade, isso se abre numa escadinha. Sátua rajas. Desculpa. Sátua. Sátua rajas. Rájas sátua. Rájas. Rájas tamas. Tamas rajas. Tamas. Então fica. Sátua. Sátua rajas. Sátua rajas. Sátua rajas. Sátua rajas. Rájas tamas. Tamas rajas tamas. Aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Se vocês quiserem, vocês assistem o módulo 2 de Psicologia Védica. Ok? Porque ali tem um tempão falando sobre isso. E é formidável. É espetacular. Realmente dá pra se divertir muito com aquele módulo 2 ali. Ok? Mas a ideia principal da psicoterapia do, da cultura da psicologia védica, é aprender a identificar qual é o estado mental que a pessoa tá. E tratar ele uma escadinha assim. Se a pessoa tá num estado tamásico, ou seja, depressivo, não quer mais viver, não tem mais sentido, não sei o que, quer se matar, quer matar alguém, qualquer coisa assim. Você vai tratar essa pessoa com terapias tamas rajas. Que envolve alguma terapia meio embrutecida, falar uns palavras lá na cabeça da pessoa, ela vai levar num estado de choque, etc. Só tô passando muito por rápido, só pra vocês saberem que isso existe depois que vocês quiserem estudar, vocês estudarem. Aí se a pessoa tá num estado tamas rajas, você vai tratar ela com uma terapia rajas tamas. Ou seja, existe um gradiente do tamas pro rajas, você tem vários degrades. Você sempre vai pegar o degradê um pouco mais pra frente. Qual é a coisa importante disso? Se uma pessoa chega pra fazer aula de yoga, acredita que comer carne é uma coisa que todo mundo deveria fazer e que é matar os veganos. Se você entrar com ela com papo sátilico de vegetarianismo, provavelmente você vai virar, digamos, chirova. Aí, por exemplo, uma pessoa nesse estado. Suponha que uma pessoa dessa chegou pra fazer aula de yoga e quer discutir com o tio. Aí você fala, ok, então eu te peço, pra antes de você vir pra aula de yoga, você come um boi inteiro. Você sai da churrasca ali e vem pra cá. Aí você tá tendo uma terapia tamas rajas com ele. Você tá fazendo uma coisa bem estúpida, mas aquilo é estúpido o suficiente pra ele conseguir escutar. E vai dar um resultado de alguma forma absurdo pra ele perceber que aquilo ali tem alguma coisa errada. Entendeu? Mais ou menos com a ideia da coisa. Você, digamos, ficar conversando com uma ovelha pra um lobo, não necessariamente vai dar um bom resultado. Então, esse é um aspecto bem interessante. O que? Você tem mandado a pessoa fazer isso. É o que ele fez. E aí? Passou mal. E aí quando a pessoa passa mal, aí ela vai, digamos assim, o corpo dela... Mas você vai falar, mas isso não faz tão bem. Por que você tá passando mal? O que que tem errado contigo? A comida que você comeu tá certa. Qual é o teu problema? Você não é uma pessoa, assim, que digere as coisas? Porque a comida que você comeu tá certa. Você entende? Você faz uma linha de alimentação meio embrutecida pra pessoa, na base da corrente, digamos assim, abrir a fechadura. Então, nessa parte da psicoterapia, o que existe de importante é você entender que dentro do paradigma da psicologia lésbica, não existe um procedimento terapêutico certo pra ser aplicado na toda a vida. Então, a gente tem que fazer um procedimento terapêutico de todo mundo a todo o tempo, independente do estado de tramas, radias e salto que a mente da pessoa tá. Às vezes você precisa ser um pouco mais bruto. Às vezes você precisa ser um pouco mais incisivo. Dependendo do qual é o canal de escuta que a pessoa tá disponível pra falar. Se a pessoa tá acostumada sempre a escutar Faustão no domingo ou tarde, você botar música clássica pra ele escutar de tarde, provavelmente não vai dar certo. Mas se eventualmente você botar alguma coisa que tenha uma frequência muito próxima do Faustão, mas um pouquinho diferente, pode ser que a pessoa, digamos assim, seja capturada por aquele processo de conscientização um pouco, um pouco mais esclarecido no sentido de sato. Ok? Porque o objetivo da psicoterapia védica é incrementar sato. Ou seja, fazer com que a pessoa tenha cada vez mais experiência do sentimento divino no dia dela. Seja porque ela parou de matar mosquitos, seja porque ela parou de comer carne, seja porque ela parou de xingar alguém, etc e tal. Ok? Cada vez vai ficando mais sutil a questão. Se o primeiro, o mais tamásico de todos é uma pessoa que fica chutando velho na rua, sair pra alguma coisa do tipo, ah, eu já não acho mais isso certo. E, digamos assim, ir progredindo até do ponto assim, nossa, ter pensamentos violentos já é um problema e tem que lidar com isso. Eu não sei, acho que a gente tava conversando ali, essa ideia é que você sempre tá cavando um, digamos assim, um buraco mais fundo no teu processo de descoberta espiritual. Sempre que você resolve uma camada, você fala, ih, tem uma outra aqui embaixo. Aí você, digamos, meio que consegue aprender a lidar com aquela camada, naquela hora que aquele karma é queimado, você vê o outro karma ali de baixo. Você vê aquele outro karma ali de baixo, você fala, isso daqui nunca vai acabar? Pode ser que um dia acabe, enquanto isso a gente tá acabando. Certo? Porque a ideia é fazer com que a gente cada vez mais perceba a nossa experiência, o nosso, digamos assim, ser divino. E não só como um conceito que você leu no livro e que você achou interessante, filosoficamente. Nesse sentido, a cultura védica não é uma filosofia. Ela também é uma filosofia. Mas ela é prioritariamente uma prática, uma experiência, uma vivência. Uma verdade interna e não só uma verdade que alguém te disse e você achou um conceito fundamental. Tamo junto até aqui? Sim? Perguntas? Cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Tchau. 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 Tchau.